Sem problemas, sempre vai ter aquela parte da mão de obra, como o dinheiro vai estar difícil, o emprego vai estar difícil, a pessoa, o construtor, o pedreiro, vai ficar mais fácil, vai negociar mais rápido, ele vai aceitar porque vai ser mais fácil, vão cair, vão diminuir construção, material caro, ferro caro, tudo caro, combustível caro, como é que as pessoas vão reformar suas casas? Não vão reformar, vai ficar um monte de pedreiro aí desempregado precisando aí de obra, aí que você entra e consegue parcelar sua obra. Bom, resolveu o problema aí da dívida, vamos aqui, material, então material, não se metam em comprar material de kitnet, a prestação ou fazer empréstimo, porque vai estar alto, juros altos, já quase batendo os 14% aqui quando eu estou, quase 14% quando eu estou fazendo esse vídeo aqui, o governo tem juros mais altos, então não invente aí de querer kitnet aí nesse, nesse, com essa situação, então não adianta empréstimo, pode até querer o kitnet, mas não empréstimo, empréstimo não, dinheiro cash, dinheiro rei, a gente tem que ter o dinheiro para fazer o seu kitnet, infelizmente é essa, vai demorar um pouco mais para você fazer isso, não se escute, ah, mas não cai morto, vai demorar só um pouco mais, vai comprando material, vai fazendo outros tijolos, eu ensino a fazer tijolos, só olhar nos outros tijolos, inclusive vai fazendo as canaletas, vai comprando material, compra o abrito, vai estocando depois assim, e mão na massa, você, você, vou até olhar bem na câmera, você mão na massa, não é pagando nada não, a inflação, a inflação ela vai estar sempre gerando 6% com esse novo governo, o tema também é o novo governo, a inflação vai estar em 6%, podendo ir até 12%, o guia prático é para você que deseja construir a sua casa, que sonha com a construção do seu imóvel, mas não sabe nem por onde começar, o guia prático é para você que quer adquirir conhecimento e ter sucesso na sua obra, para isso é simples, basta clicar abaixo em mostrar mais e acessar o link